Bem vindo Esse aqui Eu curti Eita porra, olha o dinheiro corno Esse aqui Como é, como é, como é, ei Calma, como é a peste, quase Filha da puta, obrigado por su... Foi quase, obrigado por su... Foi quase Obrigado Agora tem você meu amor Não, não, não Filha da puta, obrigado Boa noite meu azul lindo Filho de joia Obrigado meu gay, tamo junto Boa noite Obrigado que sim pelo seu décimo terceiro bensudo